E aí, Red? E aí, Red? Com a qualidade, Red? Opa, Red? Fala, Red! Red! Cala a boca, Ferrão! Porra! Ai, meu Deus! Meu Deus! Caralho! Aí, ó, vai, Red! Ô, Red! Ô, Red, não faz isso, Red! É, eu escrevi. Eu escrevi, eu sou selecionado. Só selecionado. Não dá pra ir nessa, não, Ferrão. Valeu, Fer, Fer, Fer. Já, já. Não saiu, não é nada, não. Não pegou a piote, filho. Porra, Thiago, tá grandão, Thiago. Cadê esse cara, cara? Cadê esse cara, mano? Cadê ele? Ô, Gago, deixa eu te perguntar. Tem como liberar um fuzil pra eu trocar um tiro aqui agora ou não? Tô de HK. Até agora. Pô, tu tá no ar. Não é possível, viado. Mano, tu vai se fuder comigo, Ferrão. Não, cara. É porque eu tava dormindo aqui na mala. Tu vai se fuder comigo, Ferrão. Papoé, tu vai se fuder comigo, Ferrão. Eu fudei agora, cara. Tava dormindo. Eu fudei agora. Tu é doente, cara. Papoé, meu Deus do céu. Eu fudei agora, mano. Eu fudei. Eu fudei. Caralho, a mala do carro, Gago. Eu acho que eu vou rir que pode dar o quadro, já.